Bom dia meus amigos Acabei de fazer mais uma entrega aí No bairro Tinguí Curitiba Paraná 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 E agora vou retornar sentido Sul de Curitiba Contorno Contorno mar Contorno sul Tinha chegado lá na base da defesa de Curitiba do Maralcá Na roda que Tinha Vou fazer o carrinho de areia para o lado de mais uma areia, para levar na arena para o departamento de Paranaense. E aí pessoal, para vir tive que desviar de um acidente, vocês estão me encaixando aqui de um acidente. Paranaense. Depois eu desvia de volta. Desvia o acidente de volta. Pode ser que esteja liberado? Pode ser que não. Aqui é o Tim Cui. Aqui é a rua da rua só de João. Lá é a rápida da Santa Cândida. É a rápida da Santa Cândida. A emissão, você vai de volta. A gente vai de volta. A gente vai de volta. Atenção. Você vai de volta. Aqui é o meu telefone. 9710-6775. 9710-6775. Seu telefone, para você mandar a sua mensagem, cria o celular. E pode também, logicamente, participar do 3362, 3264. O 3362, que é o trabalho da Santa Cândida, o uso da pessoa. Não tem mais agora, só que o uso da casa. A gente tem mais agora, só que o uso da cânida e as pessoas do nosso patrão. Tem corte aqui. O que é a gente tem que ligado aqui. Tem uma hora que Jesus vai ser aqui. Pesquisa gerir uma mesa. A gente tem que poder avançar agora. Fico muito agradecido. No impulso da hora, a gente pode me ligar em qualquer momento. Terminou aqui o jornal. O nosso caso é um álcool que eu sei que o soma do nosso jornal, é porque também tem que uma cabeça desalculada aqui ao vivo. E aí eles vão passar do lado terminal de Santa Cândida E aí na esquerda você tem que pegar o Santa Cândida A câmera parece que tá meio torta, esses de caixa torta, uma vez assim A rua aqui vai a Benita, mas deixando as carinhas de Moraes Santa Cândida Vou pegar direito aqui, ligava o Dovis da Uva ali E aí 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 O BrasilSAT contrata aqui, auxiliar de serigrafia, auxiliar de embalagem, auxiliar de pegador de brilhadeira, vem carregado. E comando a BrasilSAT. O BrasilSAT, o BrasilSAT, a 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 BrasilS O homem não faz isso! Eu te botei, foi chifra, não foi aça! Um beijo, pelo amor! Um bom dia, obrigado! O que a gente vai fazer agora? A brilha da porta! A brilha da pundida escada! Um beijo! Um beijo! Um beijo pra eu ver a porteira, o que é o barco? Abre, a porteira! Abre uma porteira! A porteira da Celco Risto está aberta! E lá você vai encontrar muitos, muitos, muitos produtos maravilhosos! O que é que vai ser que passeja? Para a gente prevenir certas doenças, a gente tem que cuidar, tem que tratar, prevenir, hoje em dia a gente engele muito agrotóxico, é muito reneno, e a gente também, e a gente respira, isso é muita poluição, a gente pode brincar com a carinha, E aí saindo da rodovia da UMA, andando, a rodovia voltou no norte, e os grátis que rulem tudo, no livro mesmo, são os produtos de eram caras livres, e se já tem que confirmar as cabas livres, que engelecem as células, e fazem o que você tem que vai suceder na croTV, o que é a nossa grande rede à luta é a luta é uma grande unidade mas o que tem que sair vai estar em casa não vai fazer essas doenças porque estamos aqui nos livros e não é? estão em casa então é uma coisa precisa livrar essa porganismo Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?